As câmeras do smartphone são sim um fator decisivo na hora da compra e claro que você sempre busca smartphones que tenham qualidade de filmagem, de fotografia muito boas além de que se você se aprofunda um pouco mais ali para saber sobre software do smartphone atualizações também são importantes para poder trazer melhorias significativas no uso do aplicativo de câmeras e com a Samsung não é diferente, principalmente na sua linha A e na linha S ela sempre traz alguns aprimoramentos e como a gente está aqui com o Galaxy A54 eu quero mostrar para vocês se realmente ele tem câmeras muito boas para que você possa estar investindo seu dinheiro nele, principalmente agora que ele tem um preço muito abaixo desde a época do seu lançamento e que depois de algumas atualizações a gente pode ter recursos melhorados para que você tenha melhor proveito aí das câmeras desse smartphone então após a vinheta fica comigo e vamos lá para o teste de câmeras com o Galaxy A54 e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Sem Cabos meu nome é David e aqui sempre trago vídeos sobre notícias, lançamentos, novidades, curiosidades, dicas e muito mais sobre tecnologia e claro, só lembrando se você ainda não é inscrito aqui no canal já peço a você que se inscreva para que você fique por dentro de todos os conteúdos que a gente tem e trago aqui e também se você quiser ser membro aqui do canal pode aproveitar, vai lá embaixo, seja membro ajude o canal a crescer e trazer novos conteúdos e além disso você também pode nos acompanhar nas redes sociais buscando lá por arroba sem cabos e aí você vai ficar por dentro de tudo que a gente também traz nas redes sociais então sem mais delongas vamos lá para nosso teste de câmeras utilizando o Galaxy A54 principalmente porque como eu disse é um smartphone lançado ano passado ele teve atualizações novas e pode ser que tenha melhorias nas câmeras do smartphone então vamos lá para fora, vamos começar o teste de câmeras e na volta a gente vem aqui para poder tirar nossas considerações finais então vamos lá, começando aqui o teste de câmeras com o Galaxy A54 e já de cara tem algo aqui que eu gostei bastante que a Samsung trouxe para esse smartphone e que era algo que a gente só via na linha S que é o que? a gente poder mudar as câmeras durante a filmagem então isso já ajuda bastante para que a gente possa fazer um vídeo mais curto e possa detalhar tudo já num take só principalmente porque realmente a gente precisa ter essa vantagem na hora de filmar então olha só, câmera principal é onde a gente está fazendo aqui um teste de foco então deixa ele focar aqui novamente desfocou ele tem um foco um pouco mais lento não é nem lento, é mais suave ele não faz aquele foco muito rápido principalmente para poder tentar manter aí uma suavidade durante a gravação e a gente pode aplicar duas vezes de zoom até mesmo para poder tentar fazer um vídeo um pouco mais aproximado e além disso nós mudar para a câmera ultra wide durante a filmagem então nós temos aqui todas as câmeras para que a gente possa filmar então a gente tem essa vantagem aqui que isso já é muito bom isso não tinha antes e depois de algumas atualizações chegou e claro aquele teste que a gente sempre faz que é justamente ver como é que fica o rosto, o ambiente com uma luz que fica direta ou então meia luz aqui e lá atrás pelo menos aqui ele está segurando o céu ali está segurando muito bem deixa eu fazer um contra luz olha só, o rosto está bem exposto e no céu ali também não estourou tanto e tendo em vista que é um smartphone intermediário a gente já tinha esse costume de ver que eles acabavam deixando tudo muito estourado e aqui pelo menos está com um equilíbrio muito bom estou gostando dessa saturação das cores principalmente que eu gosto desse tipo de tonalidade essa tonalidade mais saturada quando a gente já vem aqui para um espaço de sombra onde a gente quer ver como é que fica ali atrás o céu é um pouco mais estourado e ali a parte da grama está exposta mas estourado se eu tocar na tela ele vai conseguir compensar ali atrás só que não é isso que ele tem que fazer ele tem que fazer automaticamente como recentemente foi anunciado aí os novos dobráveis junto com eles aí a UNUI 6.1.1 também então vamos ver se chega aqui no Galaxy A54 com novidades também aí da inteligência artificial para que a gente possa ver se ele vai ter aí alguma diferença de filmagem também após a atualização vou dar uma pequena caminhada aqui deixa eu voltar aqui para esse ponto e a gente vai fazer uma caminhada para que vocês possam ver a questão da estabilização primeiro eu vou com a câmera frontal e na volta eu venho com as câmeras traseiras para que vocês possam ver cada uma delas então aqui câmera frontal fazendo a filmagem estou fazendo toda a filmagem em Full HD a 30 quadros por segundo então para mim aqui na tela está até bem estável não sei como é que está aí teve um tempo aí que estava com um problema de estabilização no A54 mas pelo menos aqui no preview da tela dá para ver que a estabilização está muito boa câmera traseira agora da mesma forma caminhando apenas segurando com a mão deixa eu mudar para a câmera ultrawide a ultrawide ela tende a ser um pouco mais estável por conta do ângulo então observem aí e me digam e também notem a questão da captação do áudio porque esse smartphone ele tem uma captação do áudio até melhor por conta dos microfones são dois microfones na parte inferior e um microfone para redução de ruído na parte superior e isso já auxilia bastante para que a gente possa ter uma qualidade de áudio melhor então câmera ultrawide câmera principal e também temos aquele testezinho macro então vou botar aqui em duas vezes e a gente pode tentar fazer aqui um teste macro olha só realmente dá para fazer muita coisa com esse smartphone ele tem uma qualidade de filmagem muito boa pelo menos aqui eu estou vendo isso e para um smartphone intermediário está excelente e como eu disse dependendo das atualizações que chegarem ele pode ter novos aprimoramentos para poder você estar utilizando mas claro eu quero que você deixe nos comentários o que você está achando das câmeras desse smartphone aqui e daqui a pouco eu vou passar aqui para poder ver se ele tem aquela função de filmagem em câmera dupla para que a gente possa ver como é que ele vai interagir aqui durante a filmagem praticamente nós temos aqui um aplicativo de câmeras que é comum para toda linha Galaxy seja ela linha S seja linha A mas também nós temos aqui alguns modos que não é linha S no caso esse modo de versão que ele percebe que está conectado à internet que é onde ele pega alguns filtros do Snapchat para poder você utilizar em fotos ou vídeos com ele aí nós temos o modo retrato que justamente é o modo retrato padrão onde a gente pode fazer fotos em modo retrato e que não dá para fazer vídeo com ele além de que isso é o que me falta aqui nesse smartphone um modo retrato em vídeo o modo foto padrão o modo vídeo padrão e aqui temos mais e claro no vídeo nós temos essa opçãozinha aqui que a gente clica ele faz meio que um enquadramento do rosto da gente deixa eu botar aqui para o frontal ele faz esse enquadramento se eu me afastar ou se eu me aproximar ele vai tentar manter o rosto sempre enquadrado no vídeo aqui não dá para fazer porque eu não estou com nenhum tripé e aí não tem como ele fazer a aproximação para que vocês possam ver mas depois eu faço um teste para vocês e aqui os outros modos que no caso nós temos o modo pro modo pro de vídeo o single take modo noturno modo de comida panorama macro slow motion e câmera lenta time lapse os modos mais comuns o super slow motion justamente aquele de 960 frames por segundo que também acabou indo embora na linha Galaxy S24 eu não gostei muito disso mas se a Samsung decidiu tirar é por algum motivo específico além de que nós temos aqui para escolha entre 12 e 50 megapixels para fotografia onde você pode realmente tirar fotos com mais nitidez ou mais qualidade aí na hora da captura então nós temos aqui uma foto de 12 e a outra de 50 megapixels né a gente tem aí uma certa diferença na hora que você vai esticar um pouco mais a foto essa aqui é a de 50 megapixels e essa aqui é a de 12 né então a de 12 ela se limita muito na hora que você vai aplicar uma pinça né olha só a proximidade é bem maior então para poder finalizar vou pegar e tirar algumas fotos aqui com o Galaxy A54 para que vocês possam ter noção da qualidade também das fotografias desse smartphone e aí e aí e aí e aí e aí e aí Mas então peço a vocês que digam aí o que vocês acharam das câmeras do Galaxy A54 Como vocês puderam ver realmente o smartphone tem câmeras muito boas A gente tem aqui uma captura de imagem muito boa Principalmente porque como ele teve muitas atualizações Realmente a Samsung trouxe melhorias significativas Claro que para filmagem eu sinto falta do modo de filmagem retrato Que é o que eu até utilizo aqui no próprio Galaxy S10e E que isso ajudaria bastante para ter um melhor proveito dos vídeos do smartphone Mas como é algo que é limitado apenas para a linha S da Samsung Então não veremos na linha A Porque até o próprio A55 também não tem essa função de filmar em modo retrato Mas no geral o próprio smartphone entrega uma qualidade excepcional Que a gente precisa às vezes pagar mais caro em outros smartphones Para ter esse tipo de qualidade de imagem Fora que você tem aqui a vantagem de ter filmagem em 4K em todas as câmeras Para que você possa também tirar melhor proveito aí na hora de gravar seus vídeos Mas claro que a sua opinião é importante Eu quero que você deixe aqui embaixo nos comentários O que você achou das câmeras desses smartphones Se você compraria ele agora em 2024 Principalmente pelo preço que hoje ele se encontra Está muito, muito mais barato Então deixa aí nos comentários o que você gostou das câmeras desse smartphone O que você não gostou E principalmente se você realmente compraria ele pelas câmeras ou não Então deixa aí nos comentários, me diz a sua opinião Então esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado E claro não se esquece Se você ainda não é inscrito aqui no canal Já aproveita e vai lá embaixo e se inscreve Ativa o sininho para receber as notificações Deixa o like E compartilha aí para que a galera também possa vir conhecer aqui os conteúdos do canal E no mais foi isso Espero você no próximo vídeo Então valeu! Tchau!